O SoundFord tem uma ferramenta interessante para você encontrar falhas no arquivo de áudio e conseguir repará-las. Como é que ele funciona? Tenho esse arquivo de áudio. Tecnologia digital. Parece ter uma pequena falha. Tecnologia digital. Então eu vou aqui em Tools, Ferramentas, Find, Encontrar. A ferramenta Find é usada para encontrar falhas em arquivos de áudio. Tem as opções ainda de você regular para um nível igual ou superior, ou tentar achar o fim de uma região de silêncio ou pico máximo. Possui aqui os presets, achar clipagem, achar o pico máximo, achar a próxima palavra em caso de uma locução, achar uma falha grande, média, pequena ou muito pequena. Threshold Slope, Sensibilidade, Sensivity. É que vão regular como vai ser o procedimento na hora de achar essas falhas em arquivo de áudio. Ok? Quanto maior for o Threshold Slope, ele vai considerar apenas aquelas falhas de grande inclinação. Quer dizer, aquelas que você está ouvindo realmente. Caso você esteja ouvindo uma falha e o Find não conseguir encontrar, o que você tem que fazer? Abaixar mais o Threshold e aumentar mais a sensibilidade. Ok? Vou deixar aqui nesse volume. Então, a sensibilidade vai se basear aqui no Threshold Slope, na inclinação aqui do Threshold, para determinar onde estão essas falhas. Ok? Vou dar um OK. E parece que ele achou alguma coisa. Vamos ver. Ampliando aqui, ele achou exatamente a falha. Na hora de fazer o reparo, a dica fica por conta de você selecionar uma área um pouquinho maior do que a falha. Ligeiramente maior. Ok? Um pouquinho só. Pequena sobra. Ok? Em Tools, Ferramentas, Repair. Tem as opções Interpolate, Replace, Copy Other Channel. Interpolar, Recolocar e Copiar de Outro Canal. Interpolate, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o volume do começo dessa seleção, aqui, e tomando como base esse volume e essa posição da onda aqui, e no final, aqui, ele vai unir essas duas partes. Vamos ver. Repair, Interpolate. Uniu. Vamos voltar e ouvir. Tecnologia Digital. Ouvi antes. Tecnologia Digital. Depois. Tecnologia Digital. Ok. Volta. Para você não necessitar ficar apertando Find toda hora, e regular esse Find para achar outras falhas dentro do arquivo, que você pode estar trabalhando, geralmente, com um arquivo que tem muitas falhas, é só você segurar a tecla Shift do teclado e entrar aqui no menu Tools, Find. Automaticamente, ele vai para a próxima falha do arquivo de áudio. Como eu voltei aqui a seleção no começo, ele foi direto naquela falha que a gente já conhece. Quer dizer, se houvesse outras falhas posteriores, depois dessa falha que trabalhamos dentro do arquivo de áudio, ele é direto para essa falha. Então, se você está com um arquivo, o que você tem que fazer? Que tem várias falhas. A partir do momento que você regulou o Find, você pode, pressionando a tecla Shift do teclado, e selecionando o Tools, Find, tentar encontrar a próxima falha. Caso não haja falha nenhuma, vem essa mensagem. Nenhum evento foi especificado na área que você está procurando. Ok. Certo. Nesse outro arquivo, a gente tem outro tipo de falha. Vamos ouvir. Tecnologia Digital. É uma falha que está em um canal só. Vou aqui em Tools, Find. Ele conseguiu encontrar a falha. É exatamente no canal de cima. Então, vou usar outro recurso de reparação aqui. Seleciono essa parte de cima, deixo uma sobra entre essas duas partes. Ok. Não vou selecionar exatamente aqui no corte. Deixo uma sobra para cada lado. Vou aqui em Ferramentas, Tools, Repair, Copy Other Channel. Tecnologia Digital. Tecnologia Digital. Antes. Tecnologia Digital. Vou botar em estéreo aqui. Tecnologia Digital. Está com problema. Vamos ver agora com a aplicação da reparação. Tecnologia Digital. Ficou perfeito. Replace, dentro da parte de reparação, é específico para notas contínuas, de repente que estão com problema. Ele vai pegar exatamente o pedaço que for selecionado antes de onda. Replace, ele vai pegar, digamos que eu tenha esse pedaço de falha, aqui no arquivo de cima. Ele vai pegar essa parte anterior, exatamente do tamanho dessa parte selecionada, e vai tentar jogar aqui para dentro. Então, isso é interessante quando você tem um tipo de som contínuo, que está com alguma falha e você quer consertar, ok?